Fala nação Tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo para o meu leão do PC. A gente vai falar hoje de Lucas Merola do Huracan, Fortaleza está tentando esse jogador. Informações também, Alex Vinícius, Volta Redonda, retornando para o Fortaleza. Silvio Romero, Departamento Médio, como é que está a situação do Silvio Romero, escreve tudo isso aqui no meu leão do PC. Mas antes, você deixa aí o seu like para fortalecer o nosso trabalho, faz a tua inscrição aí no nosso canal para a gente chegar aos 10 mil inscritos e também você pode nos ajudar no Seja Membro aí embaixo, apoiando cada vez mais aí o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, principalmente pela sua audiência, tá bom? Vamos lá, gente, vamos falar aí dos interesses e o Fortaleza continua no mercado atrás de um zagueiro canhoto. E o nome da vez é Lucas Merola, um portal argentino lá que faz a cobertura do Huracan, um time da Argentina, falou que Fortaleza, Bahia, Santos e Grêmio têm interesse em Lucas Merola. Mas, algumas horas atrás, já sai a informação de que o Santos saiu da jogada. Então, quem tem interesse no momento é Grêmio, Fortaleza e Bahia. Lucas Merola, que é um zagueiro, capitão do Huracan, que vai disputar a Sudamericana também, junto com o Fortaleza, tem 1,94m, é um zagueiro canhoto, então, é um capitão da equipe do Huracan. Então, o Fortaleza, segundo esse portal, junto com o Santos, Grêmio e Bahia, agora só o Grêmio, Bahia e Fortaleza, têm interesse nesse jogador para trazer o zagueiro canhoto para vir jogar no Leão. Então, vamos ver aí como é que se desenvolve, já que o prazo da janela desse primeiro semestre está encerrando. Fortaleza corre contra o tempo para trazer mais jogadores para nos ajudar no nosso sistema defensivo. E aproveitando que está atrás aí de Lucas Merola, as informações de última hora também, é que o Fortaleza pediu o retorno do atleta Alex Vinícius, jogador que estava no Volta Redonda, fez um bom campeonato carioca, e que o Vitória da Bahia tinha interesse nesse jogador. E aí, o Fortaleza resolveu pedir que ele retornasse para se juntar aos zagueiros do Leão. Então, o Alex Vinícius vai se juntar a Abraão, Sebadios, Benevenuto e Tite ali na nossa zaga. Tinga também pode atuar ali na zaga. Então, Alex Vinícius, do Volta Redonda, vai retornar, atleta do Fortaleza, vai estar retornando aí para também nos ajudar reforçando a nossa zaga. E as últimas informações de Silvio Romero, que nos deixou com um a menos no jogo contra o Ferroviário, já estava tudo resolvido, sentimos desconforto, a informação diz que ele já iniciou o tratamento. Mas ainda não se tem informação de prazo, não há informação se vai ter condições de atuar quarta-feira no Clássico Rei pela semifinal de Copa do Nordeste. Então, as informações de hoje são essas. E logo mais à noite, às 21 horas, será definido os grupos da Copa Sul-Americana e o Fortaleza vai saber quais serão os seus adversários nesta Copa Sul-Americana. Lembrando que o Fortaleza não pode cair no mesmo grupo de outros brasileiros. Muito obrigado pela tua audiência. Um abraço e todo dia bom.